Então, boa tarde, estamos aqui numa entrevista ao João Ribaldo, um investigador do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, que aceitou fazer uma entrevista para nós, para a nossa newsletter. Em primeiro lugar, obrigado, obrigado por teres aceitado fazer a entrevista. A primeira pergunta que eu queria fazer é se podias fazer um pequeno resumo do teu percurso para os nossos ouvintes te conhecerem. Eu que agradeço a oportunidade de participar nesta entrevista. Eu fiz o doutoramento no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. A investigação do doutoramento incidiu sobre o jesuíta Luís de Molina e, em particular, sobre a obra famosa Concórdia. A obra é sobre a compatibilidade do livre-arbítrio humano com um conjunto de temas teológicos, a presciência divina, a providência, a predestinação e os auxílios da graça. A minha investigação doutoramento incidiu especialmente sobre os conceitos de ciência média e de concurso divino. E a tese foi defendida em 2014 e foi publicada em livro, na editora Humus, em 2015. Foi editada parcialmente. Desde então tenho-me dedicado a este tema e, neste momento, sou investigador no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e ocupo-me de dois projetos. Tenho dois projetos em mãos diferentes, embora sejam sobre o mesmo período. Tenho um projeto que é dedicado ao estudo dos comentários sobre a geração e a corrupção de Aristóteles, de um conjunto de jesuítas, o jesuíta Marcos Jorge, Pedro Luís, Cristóvão Gil e Francisco Soares. E o tema central da investigação é, portanto, procurar aí os elementos para estudar melhor a questão do debate sobre o atomismo neste período. Normalmente, este tema está mais estudado nos comentários à física e o que eu procuro é ver nestes outros comentários também elementos que possam contribuir para o estudo desta questão a partir destes autores. E o outro projeto que tenho em mãos é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que é um projeto que se desenvolve desde o do ano passado, desde o início de 2022 e que termina no fim deste ano, 2023, e que é dedicado ao estudo das origens da doutrina da ciência média em Luís de Molina e Pedro da Fonseca. Neste momento é esta a minha investigação. Muito bem. Então, a próxima pergunta que eu gostava de fazer era exatamente sobre este segundo projeto de que és investigador principal. Quais é que são os objetivos do projeto? O que é que pretendes alcançar com ele? Que trabalho é que já foi feito? Que trabalho é que falta fazer? O projeto tem uma hipótese de investigação muito circunscrita. Trata-se de um projeto exploratório e, portanto, curta duração. E o objetivo é, portanto, conhecer melhor as origens da doutrina da ciência média no século XVI, especialmente entre o ano de 1555 e o ano de 1570, e pretendo também contribuir para encontrar novos elementos para o estudo da famosa controvérsia sobre a autoria desta doutrina, ou qual dos autores verdadeiramente introduziu esta doutrina no século XVI, e a polémica, historicamente, oscilou entre a atribuição a Luís de Molina ou a Pedro da Fonseca, outro jesuíta dos colégios de Coimbra e de Évora. E, portanto, o projeto incide especialmente sobre o ensino nestes colégios, e tem um corpus textual que se baseia, precisamente, nos comentários que foram escritos, em obras que foram escritas, neste contexto académico destes dois colégios dos jesuítas em Portugal. Outro aspecto do projeto é contribuir, também, para o estudo mais aprofundado deste tema na obra de Pedro da Fonseca, que, apesar de ser, historicamente, um autor relacionado com o tema, não foi sistematicamente estudado. Neste momento, o projeto tem cumprido as atividades a que se propôs, e, enfim, através de conferências, publicações que estão em preparação, que estão quase a sair, também a organização de eventos, enfim, o conjunto de atividades que têm sido levadas a cabo. E, neste momento, os resultados da investigação são muito promissores, e há já alguns aspectos que notamos podem contribuir muito para o melhor conhecimento, de facto, da origem da ciência média, mas também do seu desenvolvimento nos últimos anos do século XVI e ao longo do século XVII. Portanto, creio que, sem dúvida, no final de 2023, temos um conjunto de materiais, um conjunto de resultados de investigação, que podem contribuir bastante para um conhecimento melhor, enfim, deste tema, quer das origens, quer também do seu desenvolvimento posterior. Portanto, uma imagem da ciência média neste período. Isto, a mim, parece-me uma das coisas mais interessantes do modo como este projeto se desenrola, também sou membro dele, estou por dentro, é que, de facto, o fio condutor é uma coisa relativamente pequena, é uma questão de autoria, no entanto, partindo dessa questão da autoria, saber se é Molina, se é Fonseca, isso permite-nos depois explorar uma série de fontes inexploradas e ir encontrando algumas surpresas, nomeadamente o facto de a teoria de Fonseca e de Molina não serem exatamente iguais e, inclusive, a de outros autores também terem pequenas nuances, pequenas variações entre eles, o que demonstra também um carácter dialógico do desenvolvimento desta doutrina. Não sei se gostarias de explicar um pouco essa questão de que, até como já falámos às vezes, parece que um autor pega no que já foi feito, aprimora mais um bocadinho, lima uma aresta, lima outra, para tornar a teoria cada vez mais, dentro do possível, cada vez mais imuna a críticas. Não sei se queres dar uma ideia... O projeto parte de uma hipótese de investigação muito particular, que é procurar, nos anos, portanto, a partir de 1555, é este o arco temporal do projeto, de facto, até 1570, saber exatamente o que se escrevia sobre este tema, se haja aí, digamos, uma espécie de ideia geral da ciência média, antes de ter de se chamar assim, de se chamar a ciência média, ou de ter adquirido o conjunto de características que depois adquire com Molina e Fonseca, com já uma sistematização e uma fixação da doutrina nas obras, se já havia noutros jesuítas, ou até noutros professores dos colégios de Coimbra e Évora, porque poderiam não ser necessariamente jesuítas, saber se, de facto, já circulava ali uma ideia de uma espécie de ciência média, se já se encontrava aí a doutrina antes, depois de ter sido sistematizada. Mas, de facto, o que se pode observar no estudo destas fontes é que, de facto, a doutrina vai sendo melhorada, vão-se ultrapassando as críticas ou as dificuldades, ou, por vezes, até alguns elementos imprecisos na teoria que vão sendo melhorados por os diferentes autores de diferentes gerações. E o que encontramos já no século XVII são teorias muito aprimoradas, onde elementos ou que eram mais frágeis ou menos fundamentais, ou que tinham sido criticados, já melhorados e já explicados de outra forma. Portanto, são pequenas alterações, mas vão permitindo ver uma espécie de história da ciência média, neste período, século XVI e XVII, na forma como evoluiu a própria teoria para dar resposta aos problemas, de uma forma cada vez mais eficaz. Agora, uma pergunta um bocadinho mais genérica, um bocadinho mais fora da caixa. Esta questão da ciência média prende-se com uma mudividência muito específica, com o contexto da contrarreforma, com a questão de compatibilizar a liberdade humana com a presença divina, no caso específico da ciência média, mas nesta constelação de assuntos também com a questão da graça. E se é certo que aquilo que está em causa é de facto a questão dos futuros contingentes, que é uma questão filosófica por excelência, até que ponto estas questões e o modo como elas eram tratadas podem ter algum interesse para nós hoje? A questão dos futuros contingentes não é um tema meramente histórico, é um tema morto, é um tema que continua hoje a ter novos desenvolvimentos na filosofia contemporânea e, claro, por vezes muitos filósofos que se ocupam desta questão hoje por vezes recorrem a estas fontes, estou a pensar, por exemplo, em Luís de Molina, que continua a ser, a partir das suas obras, um autor que é objeto de estudo de filósofos contemporâneos e que por vezes, quer nos debates da ciência média, quer na utilização dos argumentos que foram utilizados neste período para debates atuais, por vezes não têm em conta outras fontes que defenderam esta mesma teoria e que por vezes até aprimoraram de um modo diferente e até peculiar os argumentos, os mesmos argumentos. Portanto, não temos necessariamente apenas um conjunto de autores molinistas que diriam todos a mesma coisa, temos um conjunto de autores que dizem coisas diferentes. Portanto, há aqui diferentes versões da mesma doutrina no século XVI e XVII e, portanto, creio que estudar estas fontes também fornece novos elementos para o debate contemporâneo. E, portanto, creio que há aqui muito interesse nos resultados deste projeto também, por exemplo, acerca do trabalho de Pedro da Fonseca, que pode aqui trazer elementos ao debate contemporâneo e até, por vezes, se calhar, nele se podem encontrar soluções aos problemas que hoje se colocam por vezes neste debate quando ele não é tido em conta, por exemplo, não é? Portanto, também acontece com outros autores. Portanto, este projeto está também a construir um fundo que permita, um fundo de questões e de argumentos que permita um melhor conhecimento atual e, por isso, uma diferente utilização também de novos argumentos para a filosofia contemporânea. portanto, creio que é um elemento dinamizador. Muito bem. Então, são mais duas perguntas. A primeira que eu queria fazer era quais é que são as tuas perspetivas para o futuro? O que é que pretendes trabalhar depois deste projeto acaba em 2023? O que é que pretendes fazer a seguir? ou com os resultados do projeto ou com outra coisa qualquer? E a segunda pergunta é, tendo em conta que temos muitos leitores que estão a começar a investigação e que tu és um ainda um jovem investigador que conseguiu um projeto financiado e isso? Se poderias dar algum tipo de conselho amigo? É isso. Um conselho é difícil, mas alguma enfim, uma breve reflexão partilha quer de experiência quer de uma perspetiva do momento na investigação eu diria que nesta área da filosofia medieval e do início da modernidade tendo em conta os desafios que se colocam à investigação de um modo geral e a esta área em particular eu diria que o mais importante seria portanto ao investigador focar-se em temas que tenham uma componente de inovação procurar temas inovadores procurar trabalhar em rede trabalhar com investigadores também que fazem os seus diferentes trabalhos noutras instituições noutras universidades da nível internacional e por isso também procurar cada vez mais que a investigação seja internacional a internacionalização quer dos projetos quer dos resultados de investigação e também que se procura porque essa é uma condição fundamental do desenvolvimento da nossa área que é conseguir captar financiamento para que a investigação possa continuar para que possa também se juntar mais gente à área investigando e portanto é necessário ter projetos inovadores que possam captar financiamento em concursos competitivos acima de tudo são estes os aspectos que me parecem fundamentais mas também creio que é cada vez mais importante que a investigação se abra à comunidade que haja uma disseminação de resultados de investigação junto da sociedade em geral e portanto cada vez mais me parece que é importante valorizar as relações com com bibliotecas com associações com fundações com as câmaras municipais com um conjunto de instituições que estão mais que estão próximas da comunidade onde estão também inseridas as instituições de investigação e creio que este seria também os aspectos que eu poderia aqui como reflexão como partilha com colegas que também estão a fazer investigação relativamente ao meu futuro eu pretendo continuar a desenvolver estes projetos levá-los a bom termo que obtenhamos no âmbito destes projetos bons resultados de investigação com resultados inovadores e certamente continuarei a desenvolver novos projetos também a partir destes dos resultados de investigação destes que me ocupo neste momento portanto a ideia é exatamente aprofundar nestas áreas o conhecimento e com esse conhecimento também abrir novas questões e novas certamente também novas oportunidades de desenvolver outros projetos na sequência destes e obrigado eu que agradeço obrigado por teres despendido o teu tempo para fazer esta entrevista e muita sorte para o futuro para estes projetos muito obrigado e